E aí galera da Rádio Atual, e você... Não, não, espero terminar de falar, senão minha voz está em cima. E aí galera da Rádio Atual? Não, animada. Animada. E aí galera da Rádio Atual? E aí galera da Rádio Atual? E aí galera da... Galera... E aí galera da... Não, vai. Vai, vai de novo. E aí galera da Rádio Atual? E aí galera da Rádio Atual? Eu sou a Mariri Daraú de Souza, fui premiada no... Calma, qual que é o seu nome? Mariri Daraú de Souza. Agora você falou, eu moro no bairro tal, e para. Eu moro no bairro tal. Não, vai, não, você mora. Eu moro no barro Jardim Corisco. Eu moro no barro Jardim Corisco. Onde fica? Zona Norte. Eu moro no Horto Florestal. Obrigado Rádio Atual. Mas eu não moro no Horto Florestal. Mas não é lá perto? É perto do outro lugar, no Jardim Corisco. Tá bom. Só isso. Mas prestou, porque se eu sair, tem ele não falando no rádio, eu venho de lá. Como é teu nome? Meu nome do Horto Florestal. Obrigado.